Está feito, ma frente! Espera aí, deixa só dar de aqui na cena. Como eu estava a dizer? Olá a todos! Hoje vamos andar em mais um Ibiza. Mais uma carroça. Eu já sei que vocês vão dizer Mais Ibiza, mais fumarientes. Ei malda, isto é um canal de carros. Se o homem me trouxer uma Ibiza convertida À GPL e Nitro, eu vou filmar. Está bom! Até já! Tchau! Tchau! Tchau, tchau Epa, eu não demorei a encher, filho Quantos cavalos é que este menino marcou lá no banco do Zé? Olha, sinceramente, para dizer, andava lá no Luxemburgo e nem sabia qual os cavalos É, que nem era barrote É, que nem era barrote, nunca, pá, não ligo muito a isso Chegávamos ao Luxemburgo, o que, pá, ao Zé Zé, para medir, estás a ver? Como ele estava, mediu, também é para o que é, estás a ver? Pá, mas já pensei... Não, mas estes carros de origem estavam bem, não é? A evolução é muito saber o que vai acontecer É, é isso mesmo Nota É, é isso aqui Olha o topo é no Portugal É muito longo, é muito rápido, esses carros chocam muito rápido É, é isso aqui Tá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma